A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 26 de dezembro de 2021 no Hipódromo de Cidade Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas oito provas da raça puro sangue inglês a partir das 14 horas e 45 minutos. Falo isso porque meia hora mais cedo uma prova da raça puro sangue árabe abre e abrilhanta o festival. Um abraço todo especial ao Dr. Claudio Miragaia, titular do Estúdio Nova República que está conosco neste projeto. Estúdio Nova República que é três vezes campeão das estatísticas de Cidade Jardim e ano após ano está sempre entre os primeiros colocados. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro paro 1.800 metros grama para fêmeas de 3 anos e mais idade até uma vitória 4 até 2, 5 até 3, 6 até 4 e ainda 7 anos e mais idade até 6 conquistas. Aqui eu fico com a Rosa Maria número 1, pensionista do Mário André está em turmação bastante acessível, vai bem no gramado, acredito na sua vitória. Número 7, vida de Birigui, filha do Hendrix, considero sua principal oponente Ordem 1 e 7, possibilidades ainda eu vejo na Marquesa de Ricocó, número 3, uma filha do Hattestrick. 1 e 7, diferença número 3. Segundo paro 1.900 metros areia para fêmeas de 3 anos e mais idade, versão 2021 do clássico Natal Listed Race. Bella Watch número 2 vive um grande momento, tem tudo para conseguir um novo êxito na esfera clássica. Deixo a veloz Olímpic Juju, que vem pronta do Rio de Janeiro para a composição da exata 2 e 5, Pavilova número 4, é um bom nome para o complemento da trifeta. 2 e 5, diferença número 4. Chegando ao terceiro paro, 1.000 metros grama, um claiming opcional para fêmeas de 3 anos e mais idade até uma vitória, 4 até 2, 5 até 3, 6 até 4, 7 até 6 e ainda 8 anos e mais idade até 7 conquistas. 11 upon a time, número 4, do estúdio Nicolas e Henrico Jaruzzi, está em enturmação bastante favorável, eu não acredito na sua derrota. Número 3, Kiki Speciale surge como sua principal rival, pensionista do Stanislaw Petroschinski, ordem 4 e 3, possibilidades ainda para Ainot, número 5 e Hair Tank Zip, meia dúzia, 4 e 3, diferenças 5 e meia dúzia. Quarto paro, 1.500 metros grama, para fêmeas de 3 anos e mais idade, sem vitória. Demi Hermana, número 3, estreante, muito raçuda do Aras Old Friends, será a minha escolhida, a turma não assusta, deve produzir bem. Considero Poetry in Motion, número 1, filha do Setembro Chove, irmã da Juno, como sua principal adversária, vai largar numa baliza bem melhor do que fez na última apresentação. 3 e 1, União Soviética, número 4, é um bom nome para você colocar também na sua trifeta, na sua quadrifeta, 3 e 1, diferença número 4. Quinto paro, 1.400 metros grama, claiming opcional para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória, 5 até 2, 6 até 3, 7 até 5 e ainda 8 anos e mais idade até 6 conquistas. Nemesis Giant e Turkish formam a parelha forte do Estúdio Nova República, parelha de número 2, que terá o meu voto. E o Chico Verde, número 3, está sempre por perto, sem dúvida alguma vai dar trabalho para os meus indicados. Minha ordem é 2 e 3. Zeppelin Meia Duzzi, Happy Job, número 5, na sequência. 2 e 3, diferenças Meia Duzzi, 5. Sexto paro, 1.500 metros areia, para produtos de 3 anos e mais idade, prova especial, funcionários do Jockey Club, versão 2021. Conta cheia, número 2, volta a uma distância mais favorável para ele, ele vinha competindo em distâncias longas, vai ser o meu escolhido por aqui, é um forte nome à vitória. Vou deixar Lux City, número 5, montaria do Jorge Ricardo como seu principal oponente, ordem 2 e 5. E o Gato Lindo, número 7, como um bom nome para você colocar na sua trifeta. 2 e 5, diferença o 7. Sétimo paro, 1.500 metros grama, para produtos de 3 anos e mais idade, sem vitória. Aqui eu optei pela marcação de Just The Ticket, número 9, de Roberto Silvio Abdala. Fez uma boa apresentação na última corrida, mesmo não tendo um bom pulo de partida. Acredito muito na vitória deste filho do Adriano. O Flash, do Jaguaretê, número 3, do estúdio Corazon de Leon. Tem aí uma série de segundos lugares recentes. Vai ser o meu indicado para a composição da exata 9 e 3. Dos demais, o Doutor Surenho, número 4, do Aras Moema, um estreante filho do Agnes Gold. Também merece ser considerado 9 e 3, diferença o número 4. Para fechar, a última reunião de 2021 no Jockey Club de São Paulo. Oitavo paro, 1.200 metros areia pela variante. Destinado a fêmeas de 3 anos e mais idade. Clássico encerramento, Listed Race. Gold Heart, número 1, filha do Tiger Heart, do Aras Gentil. É a minha escolhida. Pegou uma boa baliza, ela sai veloz. Pode vencer de ponta a ponta. Número 9, a Fleet West, do Aras Fly With Me. Vem evoluindo. Esta potranca, filha do Que Fenômeno, é a minha indicada para a composição da exata 1 e 9. Cuidado ainda com All My All, número 5. E com Fene, do Jaguaretê, meia dúzia, na condução do Jorge Ricardo. 1 e 9, diferenças 5 e meia dúzia. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo 26 de dezembro de 2021 no Hipódromo de Cidade de Jardim em São Paulo. Lembrando que este vídeo é um oferecimento do Estúdio Nova República, três vezes campeão das estatísticas de Cidade de Jardim. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br TurfOnline, youtube.com.br TurfOnline1. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda instagram.com.br TurfOnline1 com atualizações constantes. A todos muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!